A grande final 2012 do 18º Campeonato Baiano de Fanfarras e Bandas da FAB Bahia. Senhor Prefeito, muito obrigado por tudo o que tem feito. E agradecer também a toda a diretoria da FANAUCB e a gestora da unidade escolar Ana Lúcia Castelo Branco. Dirigentes, Geraldton Pimentel, Lena Guimarães, Geander Juan Moreira, Marcos Melo, Marcos Thiago e Ramon Diego. Mó, Daniel Batista, coreógrafo, trabalho coletivo, repertório variado. Agradecimentos, primeiramente a Deus, pois sem ele nada seria possível. A Prefeitura Municipal de Itaperuá, na pessoa do Prefeito Toninho do Banco, ou melhor, Toninho do Povo. E toda a sua equipe de secretários, funcionários. Aos pais dos alunos, aos apoios, motoristas, colaboradores, componentes da FANAUCB e a toda a comunidade itaperuense. Histórico, em 2011, a famista logrou êxito na categoria musical com recursos, subindo então para o grupo Divisão Especial. Está estreando hoje o seu novo uniforme. E com vocês, famista em julgamento! E aí, Netão, já falou que ele é tiradinho, racial. Eu tava pensando nisso aqui, agora que eu não tô aqui. De boca, de boca, de boca. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. E aí, Netão, já falou que ele é tirado. Música 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 Música